Ah, o que eu faço aqui? Eu queria ser, mas não tem chicote nesse jogo. Gente. Hum. Hum. Aqui é tudo um buraco, né? Nem tem como pular ali. Pior que a tela nem muda, não tem nenhuma indicação de nada aqui. Eita. Tô seguindo pra cada direção três vezes pra ver se acontece alguma coisa. Nada. Pra baixo sempre vai aí. Dois mil anos depois. Se era pra voltar na... Na biblioteca lá... É. É verdade, lembramos. Tinha um livro que ele falava que não conseguia ler, né? É isso. Então tá. Vamos voltar pra biblioteca mesmo. Era o que eu imaginava. Preguiça. Eu tenho vontade de só usar aqui a... A colinha, mas... Vamos fazer um negócio... Certinho aqui. Marim. Marim. É realmente ler esse livro. Voltas e voltas. As passagens do... Esquerda aqui. Esquerda acima. Direita e direita. Cima. Esquerda acima. Ok. Trás, trás. Cima. Frente, frente. Cima, trás, cima. Hum. Melhor memorizar este segredo. Ok. É isso aqui. Eu devia ter salvado isso aqui. Salvado lá. Daí já dava load lá na... Na dungeon, mas tudo bem. Só que tudo... Se eu me lembrar... Eu tiro na edição. Ok. Voltamos aqui. Já me esqueci do código. Esquerda, esquerda... Cima, direita, direita... Esquerda acima, esquerda, não é? Eu acho. Esquerda... Esquerda... Sempre confundo a pena com a bota. Não sei porque eu tô esquecendo. Esquerda, esquerda... Cima. Direita. Direita. Cima. Esquerda. Cima. Soi. Soi. Nós nascemos dos pesadelos. Para dominar este mundo, nós fizemos o peixe-vento dormir para sempre. Aprecie o peixe-vento não acordar. Esta ilha nunca desaparecerá. Seremos os mestres deste lugar. Mas você apareceu e está atrapalhando nossos planos. Você nunca nos derrotará. Prepare-se. O que, 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 que? O que é que é que é? O que eu vou ter que usar uma arma de cada vez? O que é uma bomba? Um pequeno vilão! Morte, monstro! Você não está longe desse mundo! A bomba não me machuca. Eu não sabia disso. Não lembrava disso. Às vezes ele pula uma vez, ele pula três vezes e não some. Às vezes pula quatro, cinco vezes e não some. Ok, não é bomba. É isso aqui, talvez? Também não? É isso aqui então? Isso aqui eu acho que é quando ele aparecer um olho na mão. Ok. É isso aqui? Meu Deus! O que... é isso aqui? É isso aqui. Lembra que eu falei no começo do jogo que esse pó era inútil? É só a coisa mais importante para acabar o jogo só. E agora tem que usar a bomba, né? Ou não? É para devolver esse ataque dele? Bom, o escudo não serve para nada nessa parte. Olha só. Gostadinho. Safado, olha só Eu não lembrava de nada desses ataques Ok, ele mudou de coisa de vida Vamos tentar o que? Explosion 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 Tá, já saquei qual que é a sua Agora ele vai atacar dois, zoado Começo a atacar direto isso aqui Achava que era automático não Seria melhor carregar Ué, por que ele soltou? Errou Agora vai Qual que é a próxima? Ah, vai começar a imitar os chefes Ok, eu não estou lembrando do que eu tenho que fazer exatamente Ok, eu não estou lembrando do que eu tenho que fazer exatamente Mas não era só atacar esse cara? Aparentemente não, mas Tá difícil, tem que lembrar todos os ataques de cada bicho Ah, meu Deus Isso aqui talvez? Ah, eu estou tentando não morrer Mas tá difícil Eu não lembro os ataques, mas Ele morreu Um, eu estou tentando se manter Sim É fácil Caramba, mano. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu vou morrer aqui sem saber o que eu tenho que fazer. Ah, é. Tá carregado, por queira. Não consegue, né? Consegui agora. Opa, pera aqui. Deus do céu. Era o negócio mais óbvio e eu esqueci, mano. Era sempre ataca carregado. Eu sempre deixei por último um negócio mais óbvio. Ai, caramba. Ele tem que abrir os olhos ali em algum momento, eu acho. Ali. Pera aí, pera aí. Ah, diabos. Ah, diabos. Ah, meu Deus. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Shuuuuuut. Ah meu Deus Ele sempre abre na pior hora Legal esse barulhinho de cinetinho aí Quando eu tô com pouca vida Cheia do saco Bom, eu tenho a poção lá talvez Por isso que eu tô meio que relaxado Se eu perder todas as corações aqui Ainda tem chance Esta ilha está para desaparecer Nosso mundo Vai desaparecer Nosso mundo Nosso mundo Link, você derrotou todos os pesadelos Suba os degraus à frente Com crase Deu certo Então Tamo lá Subindo as escadas Dentro do ovo Faz sentido isso? Uh, jovem garoto Uh, Link Herói Esse ano, Meda Por que isso? Você derrotou todos os pesadelos Você provou toda a sua sabedoria Coragem e poder A Triforce, né? Edsensis Como parte do espírito do peixe-vento Eu sou o guardião do mundo de sonhos Mas um dia Os pesadelos entraram no sonho E bagunçaram tudo Então você Link Veio para libertar a ilha Legal, mas se você roubá-la Olha, né? Então você, ladrão Veio para libertar a ilha Eu sempre acreditei na sua coragem Para trazê-la de volta Do pesadelo Obrigado, Link Meu trabalho está acabado O peixe-vento Logo despertará Adeus Uh Eu sou o peixe-vento Logo foi meu sono E meus sonhos havia um louvor E ele estava rodeado por uma ilha Com pessoas, animais e o mundo todo Edsensis Mas os sonhos Por natureza Algum dia tem fim Quando eu acordar Koholint Irá sumir Apenas as memórias Desta ilha de sonhos Existirão no mundo acordado Mundo acordado Waking World, né? É Enfim Mundo desperto Algum dia você poderá chamá-la de volta Olha só Aqui já estava indicando que ia ter um remake Estas memórias serão O mundo dos sonhos Reticentos Venha, Link Nos acorde Juntos Toque os oito instrumentos Toque a canção do despertar Link Deu um jeito de tocar oito instrumentos ao mesmo tempo Essa parte é muito foda Apenas as memórias Apenas as memórias Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso Essa música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Não deveria. Vocês estão vendo? Tá tudo zoado, né? Mas tudo bem. Esse link no arigudo... Esse daí era o link naquele formato, né? Naquela época do... Reminiscente do primeiro... Dos jogos do Nintendinho. Fases, script... Eles traduziram o quê? Olha lá o peixe-baleia. Peixe-vento. Tem a voz do... Ruiz do Veríssimo. O cara traduziu até aqui, ó. Design de personagens, tudo. Legal. Casumi Totaka. Lembra do Totaka? Que a gente viu a musiquinha dele na casa do... Do Richard lá? Esse cara aí. Música do Totaka. Totaka-son. Muito estranho, esses gráficos zoados aí. Ai, meu Deus. Bom. Acho que... Talvez seja alguma coisa que eu mudei sem querer aqui, não. Configuração do emulador. Ou então... Eu mudei há algum tempo faz, porque esse aqui tá, na verdade, a mesma configuração que eu usava antes, só que aconteceu isso aí. E? Fim. Olha lá. E por que isso? Vocês se lembram da conversa da Marinho lá com o Link na praia? Ela mencionou, né? De... Virar uma gai e volta e tal. Mas era pra ser liberado pra essa parte aí. Mas enfim. Este... É o fim de The Legend of Zelda Link's Awakening, que termina com Zelda 4 BR. Por algum motivo. Acho que é um daqueles jogos que eles ficam travados, ele não reseta e não vai pra tela de início, né? Ah, beleza. Valeu pela presença, hein? E a gente se vê talvez amanhã, talvez domingo. Mas certamente em algum momento, é. Tchau, tchau.